Gente, eu nunca senti vergonha por ser pobre. Esse ano eu fui além disso. Eu senti, foi ódio de ser pobre. Ódio! Enfim, mas gente, foi a primeira vez que a pobreza, eu ser pobre, impactou assim direto a minha vida porque a minha situação ficou bem capenga durante esse ano. Então esse ano eu senti até uma vergonha de ser pobre, vergonha de estar passando por tudo que eu passei durante esse ano, gente. Infelizmente. Principalmente no que se refere à motopista, eu queria pelo menos um pouquinho ser rica, ter condições. Eu já fiz muitas aulas, mas eu queria ainda ter feito muito mais aulas que se eu tivesse mais condições. Isso não teria sido nem problemas pra mim, né? Eu ter dinheiro seria até a solução. Porque daí você vai lá e você faz mais um monte de aula e aí, ok. Porque motopista é prática, né? E por eu não ter condições de pagar as aulas, isso acabou me prejudicando, né? Como vocês viram aí. E olha que eu fiz bastante aula. No sufoco, mas fiz, né? E aí se eu tivesse mais condições ainda, né? Se eu tivesse uma condição melhor de vida, eu tinha até uma moto já, né gente? Eu não teria feito o que eu fiz de aprender, querer aprender sem moto, sem ter um veículo próprio, né? Enfim. Gente, tô saindo humilhada desse 2022. Humilhada. E essa é a minha opinião e essa é a minha vida. Parece que eu levei uma surra de alguém, sabe assim? É essa a sensação que eu tenho. Que a vida me deu uma surra neste ano. Devido à situação drástica que minha vida virou, né? E aí eu acho incrível que eu falo que eu tô numas condições assim péssimas. Que eu tô sem condições. Que eu não tenho condições, né? E aí tem umas pessoas, gente, que fazem umas perguntas assim, totalmente assim, aleatórias assim pra mim. Que eu penso assim, gente, você não tá vendo a minha condição não, criatura de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora. Enfim, gente. E aí eu queria falar pra vocês uma coisa que me chamou a atenção durante esse ano, né? Eu sempre gostei de expor a minha vida. Sempre fui dessas pessoas. De gostar de ligar uma câmera e falar pras pessoas o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Esse ano não foi mais assim. Eu comecei a me sentir humilhada, né? Nos comentários. Comecei a sentir que eu estava sendo humilhada pela própria vida que eu tenho. Isso aqui me deixou triste. Me deixou... Me fez eu rebaixar. Eu me senti inferior às outras pessoas. Me senti humilhada pelos meus próprios pelos do meu corpo. E isso aqui tá desde abril, praticamente assim, desse jeito. E a minha falta de dinheiro me afetou que eu não tive condições de fazer as sessões que eu precisava de fazer. E esse ano eu não ter dinheiro me afetou, assim, de muitas formas que me ridicularizou perante a minha própria vida. E isso me deixou muito triste. Me deixou muito pra baixo. Sabe? Eu vou sair desse ano, assim, totalmente, assim, ofendida mesmo. Parece que eu levei uma surra. Parece que o ano me deu uma surra. E essa é a sensação que eu tenho. Não é a sua sensação. É a minha sensação. Entendeu? Parece que alguém me bateu, sabe? Me feriu. Eu me sinto ofendida. Eu me sinto invadida. E olha que eu passava por isso de boa. Mas não. Esse ano me ofendeu. Entendeu? Me ofendeu. Parece que ofendeu o meu espírito. Entendeu? Esse ano, algo de normal não está certo. Pra mim. Entendeu? Porque eu não posso ficar numa situação como eu fiquei esse ano. Isso não existe pra mim mais. Eu já tinha passado disso. Eu já tinha passado dessa fase. Entendeu? Que que é isso? Que fato de respeito a minha vida. Entendeu, gente? E aí eu queria falar pra vocês mais uma outra coisa. Que é um fato curioso que eu comecei aqui a contar pra vocês. Eu comecei a não querer mais expor a minha vida. Principalmente o meu cachorro. Porque ainda tem comentários que tipo hoje tinham comentários de gente falando do meu cachorro. Que eu não dou carinho pro meu cachorro. Que etc e tal. Sabe, gente? Sabe? É cansativo, gente. Muito cansativo. Eu ter que ligar uma câmera pra ficar explicando isso, aquilo, o outro. Nossa, por que isso? Nossa, por que aquilo? Gente, é muito cansativo. Eu tô exausta. Eu estou exausta. Sabe? Gente. Enfim. E aí, sabe assim? Comecei a não querer mais. Sabe? Mostrar vídeo nem do meu cachorro mais. Porque é pras pessoas não ter o que falar mais. Entendeu? Por isso que eu tô aqui no meu canal já colocando vídeo de artista. Outros tipos de vídeos que não seja a minha vida. Porque eu tô ficando ofendida. Entendeu, gente? Porque eu tô num perrengue desse. Passando por tudo isso. E ainda tendo que mostrar aqui pra vocês. E ainda tendo que lidar com esses comentários. Entendeu, gente? Eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Entendeu? Eu tenho meus sentimentos. Eu tenho as minhas coisas também. Que falta de empatia é essa das pessoas comigo, gente? O que é isso? O que é que eu tô me submetendo? Eu não preciso disso mais. Eu preciso, gente, de paz. Durante esse ano, teve um momento também que eu pensei que eu não ia mais aguentar. Entendeu? Eu pensei que eu não fosse mais aguentar a pressão das pessoas. O disse, o me disse, o aquilo, o eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir praquilo. Ah, por que isso? Ah, porque eu tenho dia pra pagar isso, porque eu não sei o quê, não sei o quê. Pensei que eu não ia aguentar. Eu tô exausta. Eu tô muito cansada. Eu preciso de paz, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu, gente? E aí, é incrível, né, gente? Porque eu sempre quis mostrar tudo da minha vida pras pessoas. Agora eu já não quero mais. Entendeu? Não quero mais. Eu quero ter paz. Porque eu tô percebendo que nada no mundo compra a minha paz. Entendeu, gente? E se eu não tiver boa da cabeça, as outras coisas pra mim também não estão boas. Entendeu? Que tudo tem um limite. Eu comecei a me sentir invadida pelas pessoas. Tem direct mail das pessoas me mandando cirurgia de redesignação sexual, gente. Daqui a uns dias tá querendo ver como é que a minha periquita vai ficar. Pra que isso, gente? Eu não preciso disso. Eu tô exausta. Entendeu? Minha vida não é só internet não, gente. Eu tenho um emprego fixo também. Entendeu, gente? Tô ficando cansada. Tô ficando exausta, gente. Mas muito cansada. Muito cansada, gente. Eu só preciso de paz. Eu preciso de paz, gente. Entendeu? É isso. E esse ano eu comecei a ficar com vergonha também da minha situação, da minha vida. Entendeu, gente? De tá exposta assim, desse jeito. Sabe? Cansa, gente. Cansa muito. Cansa muito, 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 muito. Tô exausta. Tô terminando um ano exausta. Um ano que eu praticamente também não fiz nada, não sei autoescola e eu não consegui nem passar da autoescola. Entendeu, gente? Então é isso. Então pensa primeiro, antes de você falar qualquer coisa na vida de uma outra pessoa, entendeu? Deixa o like no vídeo, gente.